Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar de São Luís, Pinheiro e Viana, resultou em várias prisões em Viana. A operação era para cumprir sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, e foi desencadeada da manhã desta terça-feira. O Major Fábio, comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar em Viana, ao receber nossa reportagem, explicou como aconteceu. Tem aí uma investigação em curso, um inquérito policial militar, apurando possíveis desvios de conduta, algumas ações delituosas praticadas por alguns integrantes da Guarda Municipal aqui de Viana. Então, na data de hoje, em apoio à Polícia Civil, à Polícia Judiciária, nós demos cumprimento a oito mandados de busca e apreensão, em oito residências dos alvos, dos acusados, no caso. Durante a operação, foram presos cinco guardas municipais de Viana, inclusive o ex-comandante da guarda, o 2º Sargento José Raimundo Costa, conhecido como Manelão. Ele foi preso com uma arma de fogo. Essa que foi encontrada com o registro vencido, quem é que estava? Era o Sr. José Raimundo Costa. Ele tinha o porte da arma, mas estava vencido por essa razão, foi conduzido para a delegacia. Os demais não tinham porte nem posse e foram apresentados, como eu disse, para que a Polícia Judiciária tome as providências que cada caso requer. Além do ex-comandante da Guarda Municipal, o comandante interino também foi alvo da operação. Raimundo dos Santos Pinheiro, ao ser abordado na sua residência, no bairro Caminho Grande, teria reagido à ação da polícia e foi alvejado pelos policiais. Ele não resistiu e morreu. Infelizmente, na hora da abordagem, ele reagiu à abordagem policial, trocou tiro com a polícia, entrou em confronto com a polícia. Foi imediatamente prestar de socorro, levado para o hospital, mas infelizmente veio a óbito. A gente fala infelizmente, porque o trabalho da polícia não é esse, o trabalho da polícia não é matar ninguém, não é executar, pelo contrário, é salvar vidas. O Major Fábio fala das prisões e os materiais apreendidos na operação. Ele deixa claro que a operação não foi exclusivamente contra a Guarda Municipal, e sim contra alguns dos seus membros. Foram conduzidos o José Raimundo Costa, o Francisco de Assis Mendonça Neto, o João Batista Meireles, o Vantuir Costa Neves e o Raione Esqueiroz de Souza. Essas foram as cinco pessoas que foram conduzidas. E nós tivemos também a apreensão de quatro armas de fogo, muita munição, uma vasta quantidade de munição, três coletes balísticos, algumas algemas, três algemas e também balaclava, máscaras. E a gente queria também aproveitar para deixar claro que essa operação não tinha como alvo a Guarda Municipal de Viana. A operação era focada, tinha como alvo em alguns integrantes da Guarda Municipal de Viana, o que é bem diferente. A Guarda Municipal de Viana é uma instituição séria, respeitada, importante, que presta um serviço excelente para a sociedade de Viana. O delegado Gabriel Tessi, que também participou na operação, não gravou. Ele ainda está colhendo os depoimentos dos presos. A investigação continua.